Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com a minha paciente aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir e logo depois que a gente corrigir, a gente vai colocar uma hórtese. Está vendo a estrutura da unha dela tanto que está comprometida? Principalmente nessa parte de cá. Quer ver? Vou levantar um pouquinho. Vocês vão ver. Aqui começa super bem, mas quando chega aqui, ela dá uma viradinha. Ela faz isso. E o que acontece? A unha quando está saindo aqui, ela está pegando, está entrando bem na ponta. Ela não está machucando ela aqui. Então a gente vai corrigir e deixar bem alinhadinho. E quando estiver tudo ok, a gente vai colocar uma hórtese para poder mexer na estrutura da unha dela. Olha, vamos lá. Vamos corrigir o dedinho dela agora. Isso, o dedinho fica sempre solto. Está vendo que às vezes eu abaixo ele um pouco? Uhum. Bem tranquilo. Ela é apaixonada nos vídeos também, diz que assiste. E normalmente quem assiste os vídeos? É igual você falou. Quanto pior está, melhor é. Sim. A angústia de resolver a ansiedade. É grande? O que acontece? Como está aqui bem na ponta, você tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, a parte da unha ter mudado a estrutura também, o que acontece? Essa unha acaba ficando assim mais grossinha aqui na ponta. Então é mais complicadinho de entrar. Esse estrutura mudou, será que é na tentativa do organismo? Não. Eu acredito que é por conta... Você vê que tem fungo aqui na ponta da unha? Uhum. Então, eu acredito que seja por isso. E olha, eu estou forçando aqui, ó. E o pus está saindo aqui. Provavelmente deve ter alguma pontinha por aqui, tibiliscando. Você vai ver. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? É que você vê. Ela vai fazendo uma pressão aqui enorme. E aí, em casa, você vê que não tem como você fazer alguma coisa. Um, é que você não tem a parte instrumental. E como é que você vai fazer esse corte aqui na unha? Difícil. Também eu consigo. É, você nem não chega aqui, né? Olha, agora eu já vou diminuindo a pressão aqui, porque eu não quero forçar. Eu estou terminando o corte aqui embaixo. Olha aí. Agora vocês vão ver, ó. Eu vou pegar a pinça. Vocês vão ver o tanto que eu estou machucando ela. Eu vou ter uma visão diferente. Eu vou mudar a câmera aqui de novo, tá? É isso aí. O dedinho fica solto. Bem tranquilo. Às vezes eu só abaixo ele assim um pouquinho, sabe? Uhum. E aí você gosta de assistir, que você está vendo tudo aí, né? Uhum. Vamos dar uma aliviada aqui, peraí. Isso. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Você não tem noção. Virou e basicamente... É, tá empurrando tudo aqui, sabe? Tranquilo, né? Agora vai começar a aliviar. Isso. o que que acontece tá vendo a situação que tava então basicamente essa ponta aqui ela ia sair bem aqui olha como é que tá tinha um folhinho de pulso então não tava faltando nada pra ela poder vir aqui pra frente, então você ia topar com a unha aqui, bem aqui na pontinha olha como é que tava tá vendo o pessoal vai gostar muito do seu vídeo ficou legal mas você tá vendo o tanto que a parte de corte também influencia, porque muitas das vezes se você vir cortar um pouco o cantinho aqui ó, na hora não acontece nada, mas a unha continua crescendo aí a ponta vai e entra e o que que a gente vai fazer? a gente vai corrigir, tá a gente vai preparar e a gente vai mexer na estrutura da unha dela justamente porque tá muito comprometida aqui ó, a cavidade é tão profunda, tão profunda que eu acredito que seja muito difícil pra você poder tentar cortar em casa ou fazer alguma coisa é isso aí e aí meu amor, passou bem? tá cheio o bom é isso que eu pelo menos eu não te machuco então assim a parte de recuperação agora é bem mais rápida e você vê que é um corpo estranho se não tirar não melhora aí você fica passando mal vamos lá vamos fazer um curativo aqui pra poder ficar bem agora é a Sara agora melhora você vê que é a mesma coisa de um spin dentro do dedo se a gente não corrigir fica, sabe e aí ó e aí e aí e aí Você viu tanto que a acessibilidade aqui é difícil de você vir corrigir, porque a unha basicamente ela fez isso, ela está fechadinha, sabe? E o pior de tudo é que ela fechou na ponta, aí você acaba perdendo o controle, você não dá conta, imagina, não é só o fato de você vir aqui e cortar a sua unha reta. Você viu que ela teve uma elevação, mas ela aqui, bem aqui, desse lado aqui, ela fez isso, assim, sabe? Então ela virou muito. Mas isso aí eu resolvo, você vai ver. Tá vendo? A gente aqui, a gente vai por partes. E na hora que você vai ver o vídeo, você vai ver ele com o aparelho, você vai ver mexendo na estrutura da unha, então é diferente, né? Agora imagina, é uma novela, né? Tem vários capítulos para a gente poder fazer. Agora esse dedinho vai ficar bom. E o vídeo ficou legal, viu? Essas imagens em 4K possibilitam muito a gente trabalhar, assim, essa parte de visão, sabe? Bom, pessoal, ó, gente, é o seguinte, ó, uma das melhores partes, tá? Vai ser a transformação que a gente vai conseguir fazer na unha dela e a gente vai compartilhar tudo isso com vocês, tá? Ó, se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Qual que é a melhor parte agora? Tchau, tchau. É isso aí. Bom, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no retorno dela, ó. A gente já acabou de colocar as órteses agora. E quando ela voltar, eu vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu fazer, ó. Olha aí. Você sente algum desconforto? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, ó, pra você ver, a gente retirou aquela partezinha que tava incomodando ela. E quando a unha dela tiver toda abertinha, bonitinha, eu vejo ela daqui 3 semanas. A gente vai agendar e eu vou mostrar pra vocês o resultado das órteses. É isso aí. O pessoal tava me perguntando, né? Por que que eu tava dando o tchauzinho agora eu mesmo, né? Então, vamos revidar agora. Agora dá o tchauzinho em você. Vai, vai lá. Tchau, tchau. Viu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, tudo bem? Olha como é que tá o pezinho dela, ó. Tá super bem, tá? A gente colocou a órteses, agora eu tirei. Ela me falou que já não sentiu mais nenhum desconforto, tá? A gente vai fazer a troca das órteses agora, pra poder mexer mais na estrutura da unha dela ainda, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês o resultado e como é que ela tá. E como é que ela passou. Você passou super bem, né? Sim. Coisa boa, tá vendo? É isso aí, ó. Podologia humanizada e fazendo diferença na vida das pessoas. É isso aí. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Ó. Bye, bye. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.